Convidado pela comissão, o novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi questionado sobre a política externa brasileira. As relações comerciais pautadas pelo Mercosul, o orçamento do Itamaraty diante do aumento do número de novas embaixadas em pequenos países e a pretensão de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, foram alguns dos temas abordados. Mas haverá ou não uma mudança da política externa brasileira. O silêncio do Brasil aos sucessivos desrespeitos dos direitos humanos no país vizinho não seria ainda uma violação da nossa própria Constituição no seu artigo 4º? Com relação à Venezuela, eu queria dizer ao senhor que eu participo e passei a participar da comissão de chanceleres da ONU-NASUL, que são três chanceleres, Brasil, Colômbia e Equador, que foi criada, que recebeu o mandato dos presidentes da ONU-NASUL para promover, a pedido da Venezuela, um diálogo entre o governo e a oposição. As posições expressas foram coincidentes no sentido de que o processo eleitoral é fundamental para a solução dos problemas do país e de que as eleições vão se realizar. Além da discussão sobre os direitos humanos na Venezuela, outro ponto polêmico foi o programa Mais Médicos, com a participação de profissionais cubanos. O médico cubano é usado como mercadoria, compra de mercadoria. O cidadão não pode deslocar no país, se tem os seus familiares no Brasil e está sendo ameaçado agora, como acaba de denunciar o nobre colega, que se os familiares não voltarem para Cuba, serão caçados, desligados do programa e cancelado o diploma. Eu acho que antes de nós externarmos esses preconceitos, antes de nós fazermos esses discursos voltados contra um programa que está dando certo, a gente teria que ver o resultado. Tenho certeza de que o Brasil recuperará o seu protagonismo na esfera internacional.